Nesse vídeo eu trago para vocês uma decoração de páscoa, um coelho juntamente com a francesa reversa. Para fazer a francesa reversa eu utilizei o esmalte da D&Z B16. Com um pincel fininho faça marcações na lateral do lado inferior. Faça também uma marcação no meio na parte superior. Procure fazer essa marcação em cima da borda livre para ficar com o aspecto mais alongado e mais bonito. Junte as partes e pinche todo o espaço vazio. Para fazer a segunda cor da francesa reversa eu utilizei o esmalte da D&Z 309. Traça uma linha não muito grossa com essa cor. Deixe o espaço estreito vazio. Pinte a ponta da francesa reversa com as duas cores. Divida ao meio uma cor para cada lado. Com um pincel fininho misture as duas cores ao meio para criar um efeito matizado. No espaço que ficou vazio eu utilizei um fitilho para preenchê-lo. Corte um pedaço de fitilho e cole nesse espaço vazio. Corte o fitilho um pouquinho menor que a largura para que ele não fique se levantando. Com esmalte branco e o boleador eu fiz a cabeça do coelhinho e tracei as orelhas. Eu utilizei um gel pente rosa. Você pode estar utilizando qualquer um da sua preferência para fazer os detalhes da orelha e o narizinho do coelho. Se você está gostando dessa decoração de páscoa já deixe seu like. Com um bolhador um pincel como preferir faça os olhinhos do coelho. E usei um pincel extremamente fino para fazer a boquinha do coelho. Esse pincel fui eu mesma que fiz. Eu cortei todas as cerdas deixando apenas um fiozinho. Faça três risquinhos de cada lado para fazer o bigode do coelho. Para dar um detalhe de brilho dentro dos olhos eu fiz um pontinho em branco dentro de cada um. Passe o top coat ou gel para folar os caviar e o strass. Você pode optar também por fazer em poar bolinhas brancas. Fica um charme também. Finalize com top coat por toda a extensão da reversa. Na base eu utilizei um top coat mate e optei por deixar a base fosca. Se você preferir passe o top coat por toda a unha. Está pronta essa decoração super fofa do coelho na francesa reversa. Comenta aí para mim se você curtiu. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E aí E aí